O que é isso? O que é isso? Agora é só vitória 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 Agora vitória O que é isso? O que é isso? Olha Vitória 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 A gente vai fazer essa certeza Marcelo, ela coloca o pé mesmo Tinha com o Diego mesmo Caralho Armitai 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 Abasgris Armitai Armitai Cid Armitai Então aí vai ver tudo lá, Facebook, Twitter O Jornal Ed é de semana Emael, tem que avisar aqui, Emael Emael, tem que avisar aqui, Emael Avisei já Já botou aí Emael, tem que avisar aqui Não vou ver ninguém Tem que avisar aqui Vai sair Ei, ei Já combinei com ele Tchau